Obrigado meu Deus por esta oportunidade, obrigado Senhor por sua vida, você que tem compartilhado o H11, tem falado sobre o H11, tem encaminhado o H11 nos seus grupos de transmissão aí de WhatsApp, né? E isso vamos alcançando mais e mais pessoas, eu convido você que me ouve em algum lugar e ainda não se inscreveu no canal, você precisa se inscrever no nosso canal no Youtube, é uma benção ter você aqui no nosso canal, isso é maravilhoso, então não deixe de se inscrever no canal. Nós continuamos anotando no nosso caderno de guerra espiritual, estamos aprendendo juntos, são estratégias vencedoras, estamos num ponto muito especial aqui e eu tenho muitas anotações que gosto de compartilhar com vocês, temos aqui esta gloriosa palavra que nós estamos estudando um pouquinho, né? A oração de Moisés, já estudamos tanto sobre Moisés, mas sempre temos algo a aprender, né? Eu falei de pontos poderosos, o ponto 2 na oração de Moisés que está em Êxodo 33, no verso 13, Êxodo 33, verso 13. Moisés, ora, lembra-te de que esta nação é o teu povo, que maravilhoso isto, nós não somos um povo qualquer, não, somos o povo de Deus, pertencemos a Ele, somos o povo preferido do Senhor. Verdade, eu anotei aqui para lembrar, Deuteronômio 32, verso 9, povo preferido do Senhor, assim o Senhor se referiu ao seu povo de Israel, povo preferido do Senhor. Isso aqui era só para eles lá, Edson Bruno, no Antigo Testamento. Não, isso aqui está na Bíblia, porque é para você e para mim, somos o grupo de pessoas nesse mundo que herdamos uma graça maravilhosa através do sacrifício de Jesus Cristo. Fomos chamados para termos um relacionamento pessoal com Deus, através de Jesus, o Filho de Deus, que foi levado ao sacrifício. Portanto, se há alguém que deveria esperar a intervenção divina, certamente este alguém somos nós, como povo do Senhor, nós. Isso mesmo. Vamos lá, ó, o que aprendemos aqui com este ponto, este ponto 2, né? É, quando Moisés ora, quando Moisés diz, lembra-te, Senhor, de que esta nação é o teu povo. Então, isso aqui, ó, nos dá autoridade para declararmos a Deus, que de todas as pessoas da terra, somos uma das que verdadeiramente pertencem a Ele. Você é uma pessoa que verdadeiramente pertence ao Senhor. Você não pertence ao mal, você não pertence ao inimigo, não. Você pertence ao Senhor. É por isso que esta palavra está aqui. É por isso que Moisés, na oração que ele fez, ele pronunciou estas palavras. Por isso, estas palavras foram colocadas aqui, não foram tiradas, não, ela está aqui. Lembra-te, Senhor, de que esta nação é o teu povo. Então, logo, hoje, como redimidos por Jesus Cristo, Filho de Deus, somos, sim, do Senhor. Somos povo do Senhor, glórias a Deus. Você pertence a Deus. Então, você pode fazer grandes coisas no nome de Jesus. Você pode ser uma bênção nessa terra, porque você pertence a Deus. Você não pertence ao reino das trevas. Você pertence a Deus. Você foi redimida, redimido pelo poder de Jesus Cristo. Então, você pertence a Deus. Declare isso. Fale isso aí dentro da sua casa agora, se você pode, não é? Fale aí no trem, fale no ônibus, fale mesmo. Diga, eu pertenço a ti, Senhor. Eu pertenço a ti. Eu não pertenço ao plano das trevas. Eu pertenço a ti, Senhor. E esse pertenço a ti, Senhor, permite que a gente venha ser uma bênção aqui. Permite que a gente venha fazer a diferença aqui nessa terra. Permite que possamos fazer mesmo. Às vezes, eu fico olhando para pessoas que fazem, que coisa tremenda, são incansáveis. Nós vamos receber o Luiz Busch no dia 10 de fevereiro de 2023, em Joinville. Luiz Busch é o fundador da Janela 1040, gente. Uma janela missionária, um despertamento missionário, que tem feito uma diferença no decorrer dos anos. A Janela 1040. Se você pesquisar, você vai encontrar aí a todo lado, né? Incentivos, mensagens sobre a Janela 1040. Luiz Busch foi o inventor desta janela e ele vai estar conosco no dia 10 de fevereiro. Vai ser muito bom. Então, eu fico pensando, como pode, Luiz Busch, fazer tanto, viajar tanto, fazer mesmo, incansável. Ajudar a mudar coisas em tantas regiões do planeta. Eu já estive com o Luiz Busch, talvez, umas 15, 16 vezes. Participando de eventos, de jornadas missionárias em diferentes partes do mundo. Aprendendo com ele. Sendo desafiado com ele. Incansável. Às vezes, eu preciso dizer, ok, calma um pouquinho, Dr. Luiz, né? O Dr. Luiz Busch, calma um pouquinho, porque não vai dar de traduzir isso agora. Ele pede para que eu faça a tradução de algo, enfim. Eu digo, vamos lá, segura um pouquinho, vamos lá. Mas ele é incansável. Por quê? Porque sabe que faz parte do reino do Senhor, do reino de Deus. É chamado para fazer a diferença. Somos chamados para fazermos a diferença. Essa é a verdade. Mas eu vou ficar por aqui hoje orando. Senhor, obrigado. Porque somos o teu povo. Nós pertencemos a ti. Somos escolhidos por ti. Somos chamados para fazermos a diferença nessa terra. E queremos fazer a diferença. Queremos, Senhor. Queremos, sim, marcar presença. Transformar lugares que precisam ser transformados. Senhor, de todas as pessoas da terra. Eu sei que eu pertenço a ti. Eu pertenço a ti, Senhor. E por isso te louvo. Te louvo por todos aqueles que estão orando comigo agora. Que pertencem a ti. Todas as tuas bênçãos são disponíveis para eles, Pai. Em nome de Jesus, eu oro. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Coisa maravilhosa. Estar com você é bom demais. Não esqueça, entre no site encontrocomapalavra.com para aprender um pouquinho mais sobre o que é um encontro com a palavra. Esse estudo da Bíblia. Um estudo panorâmico da Bíblia. Encontro com a palavra. .com é o site. Deus abençoe você poderosamente. Amanhã tem mais.